Muito bem. Então, por favor, registrem a presença, para a gente poder dar início à aula de hoje, a nossa reunião de hoje, na verdade. Isso. Vou colocando aí presente, para registrar no relatório. Bom, pessoal, hoje a gente vai tentar, então, discutir dúvidas, falar um pouquinho sobre o assunto que eu passei para vocês estudarem na semana passada, que é a dedução das equações diferenciais de conservação e, talvez, com um foco um pouco mais, um foco um pouco maior na equação da conservação da quantidade de movimento, que vai dar origem à equação de Navier-Stokes, obviamente. Porém, eu gostaria, antes de mais nada, de perguntar para vocês como é que foi essa semana de estudos. Eu passei, se não me engano, os capítulos 5 e 6 das notas de aula, para vocês estudarem. Algumas referências da literatura, ou alguma referência, se não me engano. e uma lista, né? Para ser uma lista. Então, eu queria saber, de exercícios, eu queria saber se tem dúvidas, o que vocês teriam para me contar, tá bom? Está aberta aí a palavra aí para vocês. Obrigado. E aí, pessoal? Ninguém vai começar? Está tudo bem? Sem dúvida nenhuma? O que vocês me dizem? A lista também está tranquila? Não tem nenhum problema? John Rairo, o que você teria de dúvida? Se quiser abrir o microfone, se quiser escrever, fica à vontade. Obrigado. A gente, nesses capítulos, né? A gente tem uma derivação bastante detalhada das equações. E, utilizando, né, a regra de Leibniz e o teorema de Gauss, né? E o teorema de Gauss. Notem que é algo diferente do que aquilo que a gente vê na graduação, né? Onde você deriva a equação, utilizando o elemento diferencial de fluido, né? E fazendo, simplesmente, um balanço de forças, aplicando a segunda lei de Newton sobre ele, segundo uma abordagem waleriana, né? Uma análise waleriana. Bom, o John Rairo tem uma pergunta aqui. O que a gente tem que assumir para que a equação 5.4 mude para 5.5, né? Vou fazer o seguinte, então. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. E aí Pelo sistema aqui, vocês já estão vendo a minha tela, espero que estejam conseguindo ver. O John Rairo se refere a 5.4 para 5.5, né? 5.4, né? Pera lá. E aí, quando a gente tem... A gente está analisando o tensor das tensões, né? Opa, alguém aí abriu o microfone? Pode falar. Professor, bom dia. Bom dia. 5.4 e 5.5 e também nas... Em duas ocasiões mais nas notas de aula se faz esse procedimento para mudar a equação na forma integral para diferencial. Sim, sim, perfeito. A mudança da equação integral para equação diferencial, como é que ela é feita, né? Nessas notas. Você está com dúvida, John Rairo, com relação à aplicação da regra de Leibniz e do teorema de Gauss, especificamente, é isso? A minha dúvida é como o último passo, quando a integral não vai mais. Vambora. A integral vai... Entendi, entendi. Então vamos ver o seguinte. Vamos pegar um exemplo qualquer aqui. Um exemplo simples, talvez mais simples do que o que você citou, para a gente focar um pouco mais a nossa atenção exatamente nesse movimento final de dedução da equação diferencial, da versão diferencial da lei de conservação, né? Um exemplo está aqui, ó. Vamos ver. A gente usa a conservação da massa como exemplo. Vamos ver. Deixa eu ver se fica mais fácil aqui. Aqui. É, exatamente. Eu acho que talvez aqui eu consiga te explicar. O que acontece? Aqui a gente tem, na equação 5.6A, a que você me propôs aí para explicar, é o mesmo movimento, mesma operação, só que para a conservação da energia, tá? Eu vou fazer para a conservação da massa, depois a gente vai lá para a conservação da energia. Mas aí o que acontece? Você tem na 5.6A, aqui na tela, vocês têm a equação da conservação da massa no formato integral, né? O termo local, o termo advectivo, né? E, ok. Quando você aplica a regra de Leibniz, para um volume de controle fixo, segundo o referencial inercial, a primeira coisa que acontece é que essa derivada parcial que está analisando a integral, passa para dentro da integral, tá? E surgiria mais uma integral de superfície relacionada à velocidade de deformação da superfície de controle. Esse termo, nesse caso, é zero. Ele é eliminado porque é um volume de controle fixo. Então, a velocidade de deslocamento de uma superfície de controle fixa é zero, certo? Então, a única mudança que ocorre é que, para a integral volumétrica, a derivada parcial, ela passa para dentro, né? Ou seja, passa para dentro, tá? Primeira coisa. Quanto a esse termo aqui, que é o termo advectivo, o que acontece? Quando a gente aplica o teorema de Gauss nesse termo, nessa integral de superfície, né? Desses termos que estão aqui no integrando, o que acontece? Quando a gente aplica o teorema de Gauss, numa expressão como essa, entendeu? Essa integral de superfície se converte numa integral de volume. Primeira coisa, tá? E a gente passa a ter, nesse produto aqui, da densidade e do produto escalar, entre dois vetores aí, que seria o vetor velocidade e o vetor direcional de área, a gente substitui isso pelo divergente, né? Pelo divergente do produto da densidade pela velocidade, que é o que aparece aqui, ó. Mas o mais importante nessa operação é que uma integral de superfície se transforma numa integral volumétrica. Então, você pode, já que, né, você passa a ter, digamos, a soma de duas integrais, né, volumétricas, que nesse caso, né, é a mesma coisa que a integral dessa soma, né, pelas, pelas, é, regras do cálculo, né, que vocês conhecem. Então, a gente pode agrupar os dois termos, né, numa única integral volumétrica, que é o que aparece aqui na equação 5.6b, né. Agora vem o último passo, né, vem o último passo. Como é que a gente tira isso daqui de dentro? O que acontece é o seguinte, né, o volume não é zero, quando você está integrando, você está integrando algo em um volume. O volume não é zero, não existe volume zero. Volume zero é nada, entendeu? Então, existe um volume, certo? Qualquer. referente ao problema que você está analisando. Então, a única forma para que, possível para que isso aqui seja verdade, essa operação, é que o integrando é igual a zero. Entendeu? Por pura dedução lógica. Entendeu? O integrando tem que ser igual a zero. E é dessa forma que você retira isso da integral e chega na equação 5.6c. Eu não sei, era essa a sua dúvida, John Rairo? Sim, professor. Ficou tranquilo agora, então? Isso é válido para as três, tá? Esse mesmo raciocínio, depois eu aplico para a conservação da quantidade de movimento, depois eu aplico para a conservação da energia, tá bom? Ok, muito obrigado. Mais alguma dúvida, pessoal, que vocês teriam para colocar? Porque é o seguinte, essa parte inicial, ela é, basicamente de, digamos, de conversão, né, das leis integrais em leis diferenciais, que você analisa agora para uma partícula, né, elementar diferencial de fluido, né, que estaria se deslocando num campo aleriano. Se a gente observa agora a conservação da quantidade de movimento, perdão, é que aqui é o seguinte, de forma muito meticulosa, isso aqui foi feito usando a regra de Leibniz e Gauss, mas depois aparece essa continuação, que acaba sendo uma espécie de anexo, né, onde você faz um balanço de massa e desenvolve a mesma expressão diferencial, como se faz na graduação, como a gente tem nos livros de graduação. Então, esse termo, essa parte aqui da aula, que vocês estão vendo aí, pode ser entendido como uma espécie de anexo. Eu poderia até pular, se quisesse, tá? Já quando a gente chega na conservação da quantidade de movimento, o que acontece aqui? A gente faz o mesmo procedimento, olha. Aplicamos o teorema de Gauss e a regra de Leibniz, aqui está a lei, a 5.14, né, a lei integral da conservação da quantidade de movimento, aqui a gente tem o termo local, ou o termo transitório, né, aqui o termo de fluxo. Ao invés de eu ter, notem, eu estou usando a notação inicial aqui, né, mas ao invés de eu ter a densidade, o vetor velocidade, que multiplicam o produto escalar entre o vetor velocidade e o vetor direcional de área de A, eu retiro, né, esse vetor direcional de área de A, eu retiro a sua característica vetorial e utilizo para isso o versor direcional de área, tá? Tem o mesmo significado do versor direcional de área de A, ou seja, esse versor é normal, a superfície de controle apontando para fora. A diferença é que a magnitude dele é 1, né, que é um versor. Certo? Ok? Mas é a mesma equação que a gente já trabalhou nesse curso, né, e que foi cobrada na prova que vocês fizeram. E aqui do lado direito, né, a gente tem uma integral de superfície e uma integral de volume. Nessa integral de superfície, note, do outro lado estão as forças externas agindo sobre o meu volume de controle. Então a gente tem aqui forças de superfície, que podem ser, pode ser pressão, pode ser um cisalhamento, aquelas que exigem contato. E o último termo, olha, uma integral volumétrica, seria uma força de campo. Normalmente é a força peso, né? Força peso, peso daquele volume de controle. Como é que a gente converte essa equação integral, que eu sei que vocês já dominam, porque isso foi cobrado na prova, a gente vem trabalhando isso desde o começo do curso, até como uma parte básica do curso, né? O que acontece? Quando a gente aplica a regra de Leibniz, essa equação, a gente está aplicando nesse termo aqui, nesse primeiro termo, que é o termo local. O que acontece é que essa derivada entra na integral de volume e esse termo aparece aqui, tá? Esse termo aparece aqui. A gente aplica o teorema de Gauss, né? Esse termo aqui, né? Na integral de superfície, no termo advectivo, né? Convertendo, né? Esse produto escalar num divergente, né? Da densidade e do produto desses dois vetores. Notem que esses vetores têm índices diferentes, ó. Eles têm índices diferentes, tá? Por quê? Aquela história que eu contei pra vocês lá atrás, né? Uma velocidade está relacionada com a transferência de massa, né? Com a vazão massica através da fronteira. O outro vetor velocidade está relacionado, entendeu? Ao próprio campo de velocidade, esse que tem que ser localizado, tendo como referência a sua, o seu sistema de coordenadas, né? Pré-adotado, né? E a gente tem aqui, então, esse divergente. Quanto a essa integral de superfície, mesma coisa, a gente aplica o teorema de Gauss novamente, né? Esse produto escalar entre esse tensor de segunda ordem e o versor se converte num divergente de um tensor de segunda ordem, né? Que é o tensor das tensões, né? E, finalmente, esse termo aqui é tranquilo, esse aqui você não tem que mexer, porque ele já está, tá vendo? Analisado numa integral volumétrica, está aqui o termo de força de campo. O mesmo raciocínio, né? Como o volume não é zero, o integrando tem que ser igual a zero para que a equação 5.15A, né? Tenha sentido, matematicamente. Então, a gente consegue retirar todo o integrando aqui desse colchete, dizendo que ele é igual a zero, já que eu tenho que ter zero vezes um volume para que isso seja igual a zero, já que o volume é, logicamente, diferente de zero, tá? Por mais que seja diferencial, nesse caso. Ele não pode ser igual a zero, tá? Por uma questão física. Então, a gente chega na 5.15B, que é a equação diferencial da conservação da quantidade de movimento, tá? Pessoal, essa é uma maneira bastante prática de se chegar nessa expressão 5.15B, na equação diferencial da conservação da quantidade de movimento, utilizando duas ferramentas matemáticas, a regra de Leibniz e o teorema de Gauss, tá? Tem uma outra forma de fazer, que é o que a gente vê na graduação, que vocês provavelmente viram. se vocês foram meus alunos, quem foi meu aluno deve ter visto que seria fazendo balanço, um balanço de forças, tá bom? Essa questão do balanço de forças, ela aparece nos livros de graduação, é facilmente compreendido pelo aluno, porque nada mais é do que a aplicação da segunda lei de Newton, que o aluno já conhece quando ele chega no curso de mecânica dos fluidos na engenharia, né? E, basicamente, é aquele conceito que vocês têm, inclusive, nem a da mecânica dos fluidos, um conceito que vocês têm da mecânica dos sólidos, né? Que é aquele balanço de forças que você faz, por exemplo, num elemento paralelipédico, segundo um referencial cartesiano, né? Um sistema de coordenadas cartesiano, onde você tem, por exemplo, uma força aplicada sobre uma área qualquer delta A, uma força delta F, tá? E, obviamente, num sistema de coordenadas cartesiano, você pode subdividir essa força nos três eixos coordenados, x, y e z, como vocês veem nessa figura que está aí. Sei que todo mundo sabe, eu acho que entende o conceito, né, de tensão. Tensão nada mais é que uma força por uma área, quando essa área tende a zero, você tem a definição de tensão do ponto de vista matemático, uma definição exata, né? Tensão normal quando você está tratando da força normal, que seria, por exemplo, esse delta F em z aqui, ó, tá vendo? Delta Fz, subscrito z, né? Seria uma tensão normal. Essa, normalmente, na prática, facilmente reconhecida como sendo a pressão, né? Pode ser uma pressão de compressão ou uma pressão de expansão, né? De tração, por exemplo. E temos também as tensões cortantes, né? As outras duas, né? em x e em y, né? E são aquelas relacionadas com cisalhamento, com corte, né? Correto? São aquelas forças, aquelas tensões tangenciais. Todas elas tendo como referência essa área delta A que tende a zero para você ter uma definição exata de que seria a tensão. Você pode generalizar isso nas três dimensões, né? Para um elemento, por exemplo, um cubo, né? Obviamente, você vai ter três em cada superfície, né? Uma normal e duas tangenciais. Isso é mecânica dos sólidos, hein, pessoal? Isso é mais antigo que a mecânica dos fluidos, né? Você tem seis superfícies, é só multiplicar, né? Três vezes seis, né? Você tem aí dezoito tensões, né? Três para cada superfície. Seria isso. É claro que quando você pega uma direção coordenada Y, por exemplo, né? Você pode, se você tem uma tensão normal, você pode depois pensar, digamos assim, na resultante dessa força, naquele plano coordenado, naquela direção coordenada. Entendeu? Isso reduz as suas tensões resultantes, né? No caso, a nove, né? Nove, três para cada direção coordenada. Certo? Eu teria nove tensões, de fato, para analisar resultantes, né? Em cada direção coordenada, em cada plano coordenado. Quando eu falo plano coordenado, por exemplo, esse aqui é um plano Z, esse que meu cursor está demonstrando aqui, ó. Eu não sei se vocês conseguem ver direitinho isso. Deixa eu tentar usar um efeito especial aqui. Não vale dar risada, hein? É o seguinte, ó, esse plano aqui, ó, por que que é um plano Z? Porque é o seguinte, né? Você tem que pensar no eixo coordenado Z, qual dos planos está cortando o eixo? Entendeu? Notem que esse é o único plano que corta o eixo Z, por isso que a gente chama plano Z. Inclusive, o primeiro subscrito que aparece na tensão é o plano. Então, notem que aqui, nesse plano Z, você tem aí o sigma duplo Z, você tem o Tau ZX, você tem o Tau ZY, né? O primeiro subscrito é o plano coordenado. Entende? Isso, inclusive, se traduz, isso, inclusive, se traduz facilmente, se resolve facilmente usando a notação inicial, né? Você diz que você tem uma tensão, né? I, né? J, e o primeiro subscrito se refere ao plano e o segundo se refere à direção coordenada. Entende? Se usa muito isso. A gente, inclusive, na, nas minhas notas de aula, eu aplico isso. Vocês devem ter percebido. Ficou horrível esse J, né? É IJ aqui, viu? Então, pessoal, a gente consegue, trabalhando, obviamente, com resultantes, em cada plano e direção coordenada, a gente tem agora nove tensões para analisar, né? Nove tensões para analisar. Notem que esse Tau IJ passa a ser, então, obviamente, um tensor de segunda ordem, né? Com nove componentes. Isso é o que a gente vê na graduação, tá? Pelo menos no meu curso eu mostro isso. Deixa eu tirar esses negócios, essas coisas aqui. Agora, o que acontece? Se eu pegar somente na direção X, tá? Somente na direção X, né? O que eu teria? Olha só. Eu teria, basicamente, uma tensão normal que está aqui, ó. peraí. Eu teria uma tensão normal, que é o sigma XX, tá vendo? Eu teria duas direções, tensões tangenciais, que seria, seria, basicamente, o Tau YX, aqui, ó. Esse aqui, e seria o Tau ZX, que é esse cara aqui, ó. Entendeu? São essas três na direção X, somente. Entendeu? São três na direção X. Lembre-se, cada plano, né, coordenado, eu tenho três, mas eu tenho três em três direções diferentes. Entendeu? Se eu quero analisar as tensões que estão numa única direção, que pode ser XYZ, agora eu estou me referindo à direção. Eu também tenho três, só que elas estão em planos diferentes. Uma está no plano X, uma está no plano Y, uma está no plano Z. respectivamente, Sigma XX, Tau YX e Tau ZX, tá? Só que é o seguinte, agora eu vou pegar esse cubo aqui, ó, e vou considerar um ponto no centro dele, tá? Lá no centro geométrico dele, tá? Estamos percebendo esse pontinho que eu desenhei aqui, ó. Opa! Mal e porcamente aqui, aqui era para ter uma bolinha aqui, ó. Seria no centro dele. Agora o que eu faço? Eu quero saber como que essas tensões, elas variam. Como é que elas variam na direção X. Uma forma de fazer isso, usando o cálculo, as séries, né, é utilizar a série de Taylor até a primeira ordem. Então, por exemplo, se no centro eu teria uma, vamos pensar na tensão normal, um Sigma duplo X, tá? no plano X positivo, né, no plano X positivo, seria esse daqui, ó, no plano X positivo, o que eu tenho? Expandido em série de Taylor, eu tenho meu Sigma duplo X, do que eu tenho no centro, mais a variação que eu tenho, a derivada parcial desse Sigma em X, né, vezes a distância entre o centro do cubo e o plano X positivo, que é delta X sobre 2, né, o delta X está aqui, né, sobre 2, né, isso é a primeira ordem, eu estou expandindo em série de Taylor até a primeira ordem, eu não estou preocupado com as ordens superiores, tá? Note que eu estou multiplicando essa tensão expandida pela área do plano X positivo, que é delta Y, delta Z, entendeu? porque tensão vezes área força, força eu posso somar, porque força é uma propriedade, entendeu? Extensiva, propriedade extensiva a gente soma, força a gente soma, então eu estou fazendo balanço de forças aqui, né, eu estou fazendo balanço de forças, tá? E eu faço a mesma coisa para, por exemplo, o plano X negativo, né, para o plano X negativo, está aqui o termo, entendeu? Certo? Faço a mesma coisa para as outras duas tensões, a tensão que está aplicada no plano Y, a tensão que está aplicada no plano X, lembre-se, todas na direção X, né, que são os termos restantes, que vocês observam aí, os quatro termos restantes, né, e após, né, esse procedimento, né, após esse procedimento, a gente soma todas essas forças, forças podem ser somadas, né, a gente soma todas essas forças, a gente tem todas as forças somadas na direção X, né, forças essas, né, obtidas através de uma expansão, né, dessas tensões em série de Taylor, né, ou expansão dessas forças, se você preferir, né, em todos os planos coordenados, os três, né, plano X, plano Y, plano Z, na direção X, né, certo? tá aí, né, então, por exemplo, aqui na primeira linha, o que a gente observa? A gente observa as duas tensões normais, na segunda linha, as duas tensões tangenciais no plano Y, e na última linha, as duas tensões tangenciais no plano Z, tá, uma coisa interessante a gente perceber que, por exemplo, notem o sinal negativo aqui, né, notem o sinal negativo aqui, afinal de contas, essa força aqui tá no sentido positivo do eixo X, essa tá no sentido negativo, tá, por isso é sinal negativo, é por causa do sistema coordenado, agora, aqui tem outro sinal negativo, ó, por quê? Por quê? Porque aqui, olha, eu tô expandindo em série de Taylor, ó, aqui eu tô expandindo em série de Taylor na direção positiva de X, aqui na direção negativa de X, ó, entende? A expansão em série de Taylor espacial, nesse caso, tem que levar em conta também o sistema coordenado, entendeu? O interessante disso é que esse termo aqui, no final das contas, acaba sendo cortado com esse daqui, ó, entendeu? Por causa do primeiro sinal negativo, certo? Agora, devido a esses dois sinais negativos aqui, ó, devido a esses dois sinais negativos, o que acontece? Esses dois termos agora podem se somar, tá vendo que aqui menos com menos dá mais, tá, esses dois termos podem ser somados, tá bom? Delta X sobre 2, mas delta X sobre 2 é delta X. Então, no final, eu fico com o quê? Ora, eu fico com uma derivada parcial em X e sigma duplo X vezes o volume delta X, delta Y, delta Z. Certo? Para esses outros termos agora de tensão cisalente, idem, esse termo corta com esse, esse termo corta com esse, tá, esse termo aqui é somado com esse, esse termo aqui é somado com esse, entendeu? Então, no final das contas, o que que me sobra? Me sobra um termo muito mais simples, né, onde eu tenho uma derivada parcial da tensão normal em X, uma derivada parcial da tensão cisalente em X no plano Y, e uma derivada, também, parcial da tensão cisalente em X no plano Z, entendeu? Todos esses gradientes de tensão multiplicando o volume do meu elemento diferencial de fluido cúbico, certo? Alguma dúvida, pessoal? Tá tudo ok? Alguém, alguém já deve ter visto isso na graduação, né? Isso que eu tô fazendo aqui, esse balanço de forças, é se ver na graduação, tá, no curso de engenharia, tá? Eu tô apenas reforçando o que vocês já devem ter estudado em casa, né, afinal de contas, o que é feito em casa é muito mais simples, né, o que vocês viram na apostila, é só usar Leibniz e Gauss e a gente, a gente chegou nessa expressão final, enquanto que, aqui na, na graduação, e nesse, nesse que eu tô mostrando agora, a gente faz um trabalho um pouco mais meticuloso, né, de balanço de forças no elemento diferencial de fluido, né? Podem interromper a qualquer momento, viu, gente? Então, como eu tava dizendo, essas são forças de superfície, notem que tanto a tensão normal quanto a tangencial exige contato, né, pra, pra, pra existir, né? Agora, a gente tem a força de campo também, que pode ser, que campo? Por exemplo, um campo magnético, um campo, centrífugo, né, mas nesse caso vamos tratar apenas do campo gravitacional, então seria o peso, né, desse elemento, né, ora, o que que é peso? Massa vezes G, né? A massa desse, desse elemento de fluido é, é, diferencial, vezes a aceleração da gravidade é G, né, ora, densidade, como é um elemento diferencial, a densidade é a própria densidade do, do, do fluido, né, nesse elemento, é, diferencial. Vezes volume é massa, massa vezes G, né, peso, né, então a gente é, tem uma força peso, dada justamente na direção X, pela componente, né, nessa direção da força peso, e somando, né, a força peso com a força superficial, força de superfície, né, a gente tem então aqui uma descrição, né, diferencial da força na direção X, é, força de superfície, qualquer, e força de campo, nesse caso, restrita a força da, da, a força devida à existência da gravidade, que é o peso. Então, é, a gente tem uma expressão para a direção X, obviamente, isso é análogo para as outras duas direções coordenadas, Y e Z, né, e, é, voltando agora para uma expressão vetorial, né, a gente passaria a ter então, utilizando a segunda lei de Newton do movimento, né, a gente teria então massa vezes aceleração, do lado direito da igualdade, olha, massa por quê? Densidade vezes volume é massa, né, densidade, quilo por metro cúbico, vezes metro cúbico, sobra quilo, né, então densidade vezes, é, volume é massa, então massa vezes aceleração, que aceleração maluca é essa? Hã? Essa aqui, pessoal, é a aceleração substancial, ou, é a derivada material da velocidade, tá, é a derivada material da velocidade, é a aceleração segundo uma análise valeriana, que é o que a gente trata, é o que a gente faz em fluidos, né, a gente trabalha com abordagem valeriana, então aqui a gente tem massa vezes aceleração, aceleração total, ou substancial, a gente já trabalhou esse conceito nesse curso, né, né, certo? Que é igual a somatório de forças externas agindo sobre o meu elemento diferencial de fluido, né, esse, esse somatório de forças aqui, isso aqui é vetor, né, tá em negrito aqui, né, certo? Notem, inclusive aqui, né, que fica mais claro, que a força é igual a massa vezes aceleração, né, onde a gente tem aqui, basicamente, o D maiúsculo aqui indicando a derivada substancial, tá? Esse, esse termo aqui do, a esquerda da igualdade, a gente acabou de resolver, né, é só fazer a substituição, né, por exemplo, na direção X, que foi o que a gente fez aqui hoje, né, a gente tem aqui a força de campo, as forças de superfície, normais e, e tangenciais, que é igual a densidade vezes aceleração na direção X, nesse caso, a expressão foi dividida, a expressão foi completamente, toda ela dividida pelo volume, por delta X, delta Y, delta Z, né, quando você divide pelo volume, esse termo, esse, esse, produto de deltas, espaço, desaparece, e aqui também, olha, na força também tem o volume aqui, ó, que também desaparece, restando, essa expressão, que é a própria expressão, é, diferencial da conservação da quantidade de movimento. Agora, vocês percebem, né, a íntima relação entre a, a equação diferencial da conservação da quantidade de movimento, com a segunda lei de Newton, né, espero que tenha ficado claro, ó, aqui em cima, a gente vê isso com bastante clareza, vê com bastante clareza isso aqui em cima, ó, a gente tem aqui o quê? Somatório de forças externas agindo, sobre, o meu elemento diferencial de fluido, se eu pegar só na direção X, aqui, ó, aqui as forças, ó, então aqui as forças, tá bom? Como a gente viu, né, primeiro, a força de campo, e também as forças de superfície, que estão aqui, certo? E do lado direito, a gente tem massa vezes aceleração por unidade de volume, por isso que vira densidade, que é massa por unidade de volume, vezes aceleração, olha, aceleração local, aqui, derivado parcial de U no tempo, e as três advectivas, as três advectivas, que são acelerações no espaço, segundo uma abordagem holeriana, isso é análogo para as outras, para as três direções coordenadas, tá, XYZ. Alguma dúvida, pessoal? Que bom, pessoal. Essa é a maneira como a gente vê, de fato, na graduação. Notem, e essa expressão que aparece aqui, né, se a gente vai lá para as notas de aula, exatamente é a 5.15B, tá, é essa daqui, ó, a 5.15B, vocês veem aqui, entendeu? claro, aí ela está no formato, é, 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 é contraído, utilizando a notação, é, né, é vetorial, e indicial, como vocês estão vendo, né, aqui eu tenho, é, é uma mistura, né, aqui eu tenho o Nabla, indicando aqui o divergente, né, do tensor das tensões, entretanto, aparece aqui o, o, aparece os índices J e I, né, esse cara aqui, ó, esse cara aqui, quando eu, é, opero, né, esse, esse divergente, né, tensor das tensões, quando eu faço essa operação, né, surge isso aqui, ó, tá vendo? Surge isso aqui, olha só, isso aqui, vocês conseguem ver a matriz aqui? isso aqui é uma matriz 3x3, certo? É um tensor de segunda ordem, esse aqui é o tensor das tensões, tá? Esse aqui, ó, tensor das tensões aqui, ó, matriz 3x3, tá? Esse, esse, esse cara, é o que aparece aqui, ó, 5.5b, ó, esse cara aqui, opa, tá? Tá certo? Esse rho vezes esse vetor g aqui, ó, esse rho vezes esse vetor g, isso é um vetor, tá? Olha, note que o g tem um índice i ali, né? Trata desse vetor aqui, ó. Aqui estão os três componentes, na verdade, do vetor, né? Trata desse cara aqui, ó. Tá certo? E, aqui o termo, né? Seria aqui o termo, é, advectivo, e aqui o termo local, né? Termo local. E aparecem aqui nessa expressão, ó, o termo local, né? São essa, esses, essa, você tem que olhar assim, é como se fosse uma, uma coluna, né? Não sei se vocês estão conseguindo enxergar dessa forma, é como se fosse uma coluna, né? Aqui você tem, ó, termo local, e aqui o termo advectivo, nas três direções coordenadas, entendeu? Então, aquela expressão que aparece na nota de aula, quando você expande ela, né, expande ela, você tem a equação 5.15b, para a equação da, da conservação da energia, se faz um processo, é, muito semelhante, só que se faz um tratamento um pouco mais, rigoroso, para se explicar um pouco melhor, como que você poderia modelar, a taxa de transferência de calor, e a potência, né, mecânica, né? E, basicamente, esse item 3.1, né? É, claro que aí, no caso, a taxa de transferência de calor foi modelada como se fosse apenas do tipo condução, é, apenas um exemplo, mas você poderia utilizar outras, outros modos de calor aqui, ou somar os três, entendeu? Você poderia ter convecção também, poderia ter radiação, entendeu? No caso aqui, eu utilizei a lei de Fourier, apenas como exemplo de modelagem, do termo de taxa de transferência de calor, né? Teria, como resultado, teria como resultado a 5.35, né? Equação 5.35. Tem o termo de trabalho de superfície, né? Está relacionado com os termos, é, é, de força de superfície do tensor, é, em outras palavras, eu estou me referindo ao tensor das tensões, né? Interessante esse estudo, porque você percebe, claramente, a subdivisão entre trabalho reversível e irreversível. Espera um pouco. Quando você abre o tensor das tensões, inclusive, né? Surge aqui na, na equação 5.42C, né? Esse fi, na verdade, representa a dissipação viscosa, né? Aquela, digamos, aquele trabalho, né? Que é feito sobre, ou pelo, pela partícula de fluido, né? Que é, se converte em calor irreversivelmente, tá? Isso está relacionado às tensões cisaliantes, tá bom? Está relacionado às tensões cisaliantes, tá? Enquanto que o outro termo, que é esse aqui, que é a pressão vezes divergente de campo de velocidade, está relacionado a, é, compressões ou expansões do fluido, né? Reversíveis, nesse caso. Então, notem que há movimentos que um fluido pode fazer, que tem, que são, que são reversíveis, tá? Estão relacionados, basicamente, às tensões normais, enquanto que há outros, outros movimentos, deformações que ele pode sofrer, relacionados a tensões cisaliantes, né? Note que aqui, nesse fi, está contido, na verdade, o tensor viscoso, né? Que é esse tal linha aqui, ó. E, e esses termos já são irreversíveis, tá? Já, já, já são termos, são trabalhos que são feitos, no sentido termodinâmico, entendeu? Irreversíveis. Tem muito conceito por trás disso aqui, viu? Tem muito conceito por trás disso aqui, tá? É, certo? Outra coisa curiosa, é quando você tem um fluido, é, incompressível, né? Quando você tem um fluido incompressível, note que esse termo aqui é zero, esse termo aqui, ó, o primeiro termo aqui da 5 por 42 é zero, porque o divergente de cama de velocidades, é a própria expressão da conservação da massa para fluido incompressível, que é igual a zero, entendeu? Porém, mesmo para fluido incompressível, esse cara aqui não é necessariamente zero, porque, olha, a gente tem aqui o tensor viscoso, é, fazendo, é, produto duplo ponto, né? Com o gradiente do campo de velocidades, entendeu? Então, mesmo no fluido incompressível, obviamente, você pode ter dissipação viscosa, isso aí é óbvio, né? Mas aqui está bem claro, bem, bem, é, explícito, né? Na equação 5.42B, tá? Isso é quanto à conservação da energia, tá bom? O diferencial. Ela tem esse formato final aqui, que é 5.43, né? Onde aparece basicamente aqui, né? O termo, o termo local e advectivo, né? De energia, Aqui à esquerda, né? E aqui à direita, é basicamente a transferência de calor, né? Esse primeiro termo aqui, no caso, como eu disse, restrito ao fenômeno de condução de calor, mas é apenas, por exemplo, para ficar mais simples, mas eu poderia ter convecção aí, eu poderia ter radiação, eu poderia ter os três juntos, eu poderia ter um deles só, como é o caso aqui. Tem um termo aqui de trabalho reversível e o termo de trabalho irreversível, né? E é essa equação 5.43, a equação da conservação da quantidade de movimento, e a conservação da massa, que estão dentro de qualquer pacote comercial de simulação numérica computacional, de CFD, né? De dinâmica dos fluidos computacionais. São essas três equações que são resolvidas. Obviamente, isso aqui é o formato contínuo dessas equações, para o meio contínuo, obviamente, elas têm que ser discretizadas, para isso você pode usar o método dos volumes finitos, método dos elementos finitos, método das diferenças finitas, método dos característicos, não interessa, depende do que você quer fazer. aí você trabalha com a versão discretizada, né? Dessas equações, para o espaço discreto, né? E aí, meu caro, o resto é álgebra linear para você resolver operações entre matrizes, né? Para resolver o problema. E aí a gente chega nessa tabela, né? Onde aparecem as três, né? A conservação da massa, quantidade de movimento e energia, né? as três leis fundamentais, tá? Que a gente está estudando nesse curso, não são as únicas, né? Mas as três que a gente está usando, no formato diferencial, tá? Isso é basicamente o final do capítulo 5, né? Eu não sei se vocês teriam algo a comentar, né? Você parece que tem alguma dúvida aqui? Pode ser isotropia, né? Para obter as equações 35C a partir da 35B, né? Quando a gente chega no capítulo 6, viu, Felipe? Eu já chego lá. Quando a gente chega no capítulo 6, a gente tem o seguinte problema. Tudo bem, está deduzida a equação diferencial da conservação da quantidade de movimento. Mas qual que é o problema? O problema é que nós temos, olha, se a gente analisa aqui o tensor das tensões, temos incógnitas demais, cara. Nós temos incógnitas demais, né? Só aí tem nove. Nove tensões. E ainda tem as componentes da velocidade, né? UV e W, né? Mais três. Então estamos com 12 incógnitas, né? Caramba! Se a gente considerar o escoamento incompressível e o Rho constante, pelo menos a gente elimina uma aí, né? Mas a gente já está fazendo hipóteses, né? Então tem muita incógnita e pouca equação, né? A gente pode pegar essa, mais conservação da massa, mais algumas leis aí, mas não dá. Não vai continuar tendo mais incógnita. O tensor das tensões, na verdade, o tensor das tensões, ele fica um pouquinho mais simples de analisar, porque como a gente parte do equilíbrio mecânico, como hipótese, né? Como a gente parte do equilíbrio mecânico, a gente tem algumas coisas aqui. A gente percebe, por exemplo, que essa tensão cisalhante aqui, ó, ela tem que obrigatoriamente ser igual a essa, tá? Assim como essa aqui, tem que obrigatoriamente ser igual a essa. Não sei se vocês estão percebendo. Essa daqui tem que ser obrigatoriamente igual a essa, entendeu? Por que isso? Uma questão de equilíbrio mecânico, né? A gente vai lá na... A gente volta aqui nesse cara, né? Você percebe, nesse diagrama, você percebe que essa tensão aqui, opa, que a tensão é Tau, tensão cisalhante Tau XY, tem que ser igual à tensão cisalhante Tau YX, tem que ser igual a essa daqui, ó. Entendeu? Por uma questão de equilíbrio mecânico, né? Se você não tivesse igualdade nessas tensões, você tem um desequilíbrio mecânico, isso rasgaria, entendeu? Você não teria equilíbrio, né, de forças. Tá? Então, é... Na verdade, no transforme de tensões, as nove incógnitas se reduzem a seis, tá? Se reduzem a seis incógnitas. Tá bom? Reduzem as três normais, né? Três normais. E a três tangenciais. Tá? Tá bom? E três tangenciais. Tá? Então, são seis incógnitas. Mas, bom, ainda assim, tá ruim, né? São seis tensões e três... Seis tensões e três componentes de velocidade, nove incógnitas. Continuo tendo muita incógnita. Entendeu? Continuo tendo muita incógnita. Então, desse jeito, não dá. Tá? Esse era o grande dilema, né? Esse era o grande problema. Quando o Euler deduziu a sua equação para... do movimento, para o fluido perfeito, e é essa equação que está aqui, a coisa estava bem mais simples, ó. É o seguinte, ó. Você considera o fluido invícido sem viscosidade, um fluido perfeito, entendeu? Primeiro, a densidade é constante, tá? A densidade é constante. O fluido perfeito, a densidade é constante. O fluido perfeito significa que ele é incompressível e invícido. É um fluido que a gente chama de fluido irreal. Então, a densidade, ela é constante, entendeu? E, todos os termos viscosos, que são os taus que aparecem aí, eles são eliminados. Tá? E a gente, então, chega na equação de Euler e já está bem mais simples. Olha, como vocês podem ver. O que você tem de incógnita aí? A pressão, entendeu? E as três componentes da velocidade, tá? A pressão e as três componentes da velocidade. Quatro incógnitas, tá? Considerando que a densidade seja conhecida, hein? Eu estou considerando que a densidade é constante, porque é isso que o aumento é incompressível. Bom, com a conservação da massa, eu tenho minha quarta equação. Entendeu? Então, quatro equações, quatro incógnitas. Então, esse conjunto de equações não é fácil de resolver, mas a gente pode ter esperança, hein? Continua sendo um sistema de equações diferenciais, parciais, não lineares, entendeu? Só que de primeira ordem, tá? Isso ainda é fácil de resolver, e só para quem não sabe, isso daí, a solução dessas equações ainda é motivo de tese de doutorado na matemática pura, viu? Até hoje, no dia de hoje, tá? Não tem muito tempo, eu fui num seminário, na Unicamp, sobre equações diferenciais parciais, por pura curiosidade. Eu assisti a esse seminário, nessa época era tudo presencial, né? Tive que ir para Campinas para assistir. E esse professor americano que estava dando o seminário, ele tinha como um dos estudos de caso dele a solução dessas equações, tá? Mostrou alguma pesquisa atual a respeito. Tá bom? Tem, para algumas geometrias mais simples, um monte de soluções analíticas interessantes, tá? Específicas, adotando uma série de hipóteses simplificadoras, né? Porque o grande problema é a não-linearidade, é isso aqui, ó, é essa velocidade que multiplica essa velocidade aqui, ó. Entendeu? Que são os termos não-lineares. Isso aí, do ponto de vista matemático, é complicado, tá? Para resolver a equação diferencial, é complicado, você não pode sobrepor soluções, você não pode se você muda as condições de contorno, a solução muda completamente, entendeu? Não é fácil, tá? Mas, pelo menos, olha só, pelo menos eu tenho quatro, quatro incógnitas, né? Que são as três componentes da velocidade e da pressão para quatro equações, né? Que são as três aí da conservação da quantidade de movimento e mais a conservação da massa, né? A conservação da massa seria essa daqui, ó. A conservação da massa seria essa daqui. Divergente do campo de velocidade que é igual a zero para o fundo incompressível, tá? Essa é a quarta equação, tá bom? É, beleza. Mas acontece que o que nós estamos tentando resolver não é a equação de Euler, tá? Porque a gente está tentando resolver a equação de Navier-Stokes, tá? Que nem existia ainda nessa época, entendeu? Tanto é que o pessoal não considerava efeitos viscosos. E foi daí que surgiu o paradoxo de D'Alembert, né? O famoso paradoxo de D'Alembert, que é o seguinte, você pega, por exemplo, uma figura geométrica relativamente simples, por exemplo, um cilindro, põe ele para girar, tá? Pega um cilindro e coloca ele para girar, tá? O que acontece? Usando função corrente, é um problema bidimensional em R e θ, usando função corrente, você consegue chegar, né? Em duas soluções, uma para, por exemplo, o problema do escoamento em torno de cilindro parado, outra solução exata também do problema que a gente chama de sorvedouro, entendeu? E você consegue superpor essas soluções analíticas, entendeu? Usando função corrente, e você chega numa solução analítica para o escoamento em torno de um cilindro que gira, né? Um cilindro que gira. E é bem interessante essa solução analítica, porque ela dá resultados que batem com a com a com a realidade, com os experimentos para o campo de pressões, de forma bastante precisa, né? Eu vou, eu não sei se vocês querem comentar alguma coisa a respeito, né? Viu, Felipe? Daqui a pouco eu chego na sua pergunta. Eu não esqueci dela, não. Tem uma coisa que eu quero fazer aqui, ó. É o seguinte, eu vou descompartilhar aqui a minha tela, porque eu vou fazer uma busca aqui, só para não ficar enfadonho para vocês, de um filme, onde é, para deixar um pouco mais explícito isso que eu estou dizendo agora, tá? Enquanto isso, se alguém quiser comentar alguma coisa, quiser fazer algum comentário, perguntar alguma coisa, fique à vontade, tá? Enquanto isso, eu estou procurando esse filminho, tá? E mostra exatamente essa questão da incorporação, né? Da, da, não é incorporação, né? É uma maneira que, digamos, analítica de você somar, digamos, dessa forma, soluções, tá? E você acaba tendo, graças a isso, né, uma solução analítica para um problema real, né, que para o campo de pressões funciona muito bem, tá? Para o campo de pressões funciona muito bem, tá? basicamente, eu encontrei aqui agora, deixa eu recompartilhar minha tela aqui. Espero que vocês estejam vendo, eu vou fazer o seguinte, eu vou, como é um filme, né, para não carregar tanto, eu vou cortar aqui meu vídeo, tá? Nesse momento, espero que fique mais fácil para vocês verem o filme agora. Então, o que acontece? Olha, esse aqui é um problema de mecânica dos fluidos, clássico, que é o problema do sorvedouro, é um problema de escoamento irrotacional, irrotacional, escuta o que eu falei, não foi atofalho, não, esse é escoamento irrotacional, tá? É, também conhecido como vórtice livre, né, ele só é rotacional aqui no olho, aqui do furacão, tá? Digamos assim, mas nas mediações o escoamento é irrotacional. Uma coisa curiosa a respeito desse escoamento é que você só tem velocidade na direção tangencial, não tem na direção radial, né, e a velocidade tangencial, ela é inversamente proporcional ao raio, né, a proximidade das linhas de corrente deixa isso evidente, tá? Esse problema, usando função corrente, ele é, você consegue chegar numa solução analítica para ele com facilidade, tá? Relativa à facilidade, isso em qualquer livro de graduação você encontra essa solução, tá bom? Existe um outro escoamento também, bastante, é, tá? Que é o escoamento em torno de um cilindro parado, tá? Que seria, aí, imagina que você tem aí um cilindro estático, né, e você tem essas linhas de corrente passando em torno desse cilindro. Mesma coisa, usando função corrente, né, você consegue resolver isso, tá? O que é função corrente, pessoal? É uma expressão da equação de Euler, entendeu? Um sistema de coordenadas de linha de corrente, tá? É uma função matemática que encontra muitas vezes, é, é, aplicação da mecânica dos fluidos, tá? A função corrente é uma simples função matemática que é útil, só isso. Tem um monte de coisa que ela prevê que é marmelada, não serve pra nada, mas muitas vezes a função corrente, sim, consegue ser útil pra descrever um fenômeno de mecânica dos fluidos, tá? O interessante é que vocês veem aqui a aproximação das linhas de corrente ao passar pelo cilindro, né, ou seja, existe uma aceleração do escoamento nessa região, assim como existe uma redução de velocidade aqui nas mediações do ponto de estagnação, como vocês já sabem, né, e como eu já estava dizendo, existe solução analítica pra escoamento, tá? Então, nós temos duas soluções analíticas aqui, uma pro problema do sorvedouro, que são essas linhas de corrente circulares, e uma pro problema do escoamento em torno do cilindro, que são essas linhas que basicamente se aceleram ao passar pelo cilindro, né, e tem velocidade reduzida nessa proximidade do ponto de estagnação. Ok. Essas soluções, dessas equações diferenciais parciais, né, elas podem ser, digamos, somadas, tá? podem ser somadas. Aí eu pergunto pra vocês, aqui na parte de cima do cilindro, estaria fazendo um giro no sentido horário, né, devido a esse giro no sentido horário, é que essas linhas de corrente existem, tá? Elas existem porque elas vão acompanhando o giro do cilindro. Quanto mais próximo o cilindro, maior velocidade. Tá bom? Então, assim, eu pergunto pra vocês, esse cilindro tá girando no sentido horário, aqui, ó. Né? Então, notem a, aqui, ó, notem as linhas de corrente circulares. E aqui em cima, na parte de cima, eu pergunto, o, quando eu digo somar soluções, nesse caso, é literalmente somar o campo de velocidade, os campos de velocidade. Pontualmente, somar os vetores velocidade. Então, aqui, olha, eu tenho esse vetor velocidade que é decidido da esquerda pra direita, do escoamento que passa em torno do cilindro, somado ao vetor velocidade devido à rotação, tá vendo? Então, aqui, a velocidade aumenta nessa região. Por outro lado, embaixo, na região de baixo, caramba, desculpa que eu apertei errado aqui, ó. Na região de baixo, aqui, ó, voltei. O que acontece embaixo? Eu tenho uma subtração de vetores velocidade, tá? Eu tenho uma subtração, por quê? Eu tenho aqui a velocidade do escoamento passando em torno do cilindro e se subtrai, né? É subtraído do vetor velocidade, entendeu? Do escoamento rotacional, que tá girando aqui, ó. Tá rota... Né? Desculpa, eu escoamento é irrotacional, tá? Mas se subtrai a um vetor velocidade aqui do escoamento que ocorre devido à rotação, agora sim, do cilindro. Entendeu? Ambos os escoamentos são irrotacionais, tá? Tá? Então, aqui, a velocidade é menor. Então, agora, pensa comigo em relação... Pensa na equação de Bernoulli, vai? Pensa na equação de Bernoulli, que é, nada mais é que uma integração sobre uma linha de corrente da equação de Euler, né? Da equação de Euler. Numa região de menor velocidade, o que acontece com a pressão? Menor velocidade, o que acontece com a pressão? É uma região de maior pressão. Uma região de maior velocidade, o que acontece com a pressão? É uma região de menor pressão. Entendeu? Então, o que acontece? Quando você vai analisar agora o campo de pressões resultante, entendeu? Desse campo de velocidade somado, né? Dessas duas soluções, sorvedor mais cilindro, tá? Surge esse novo campo de velocidades aqui, que pode ser previsto analiticamente, ou seja, a solução é exata. Entendeu? Então, notem que na parte de cima do cilindro rotativo, eu tenho mais velocidade, menos pressão. E na parte de baixo, eu tenho menos velocidade, mais pressão. Entendeu? Isso é do princípio de Bernoulli, a gente consegue entender essa relação entre velocidade e pressão, não consegue? Aí, o que acontece? Agora, se eu analisar agora o campo de pressões, que é obtido através da solução da equação de Euler. Entendeu? Surge esse campo de pressões que vocês estão vendo aqui. Ou seja, uma pressão muito maior de baixo para cima, resultando numa força final, que a gente chama de força de sustentação, né? Que faz com que esse cilindro suba. Entendeu? Isso é uma força de sustentação que ocorre nesse escoamento. entende? E é obtida essa força analiticamente. Então, quando a gente resolve essas equações aqui, que são as equações de Euler, entendeu? A gente é capaz de obter um campo de velocidades que, através do qual, a gente consegue obter o campo de pressões. Por exemplo, e finalmente um campo de forças, como vocês viram, uma sustentação, uma força de sustentação. Exatamente, pessoal, um cilindro em movimento girando, entendeu? Ele tem, ele produz sustentação, ele pode, ele tem sustentação. Então, o que que acontece? O que que é o parâmetro, o que que é o, o paradoxo de D'Alembert? O paradoxo de D'Alembert é que essas equações ao serem resolvidas e quando você consegue computar a força de sustentação e compara com o previsto analiticamente e bate, você fala, poxa, eu tô resolvendo as equações do movimento, as equações de Euler, entendeu? Isso é mecânica dos fluidos, cara, entendeu? Isso é mecânica dos fluidos. Eu, analiticamente, eu tô chegando numa força de sustentação que bate com a realidade, entendeu? Usando só caneta e papel, né? Só que tem um problema. Esse cilindro em movimento, principalmente se a velocidade dele for aumentando um pouquinho, começa a ter o quê? começa a ter uma outra força agindo nele, além da sustentação. Que força que é essa? Que começa a surgir no cilindro. Tem a força de arrasto, entendeu? A força de arrasto começa a surgir. Essa força de arrasto tem uma parcela que é uma parcela viscosa, entendeu? Essa parcela não consegue ser prevista pelas equações de Euler. Não tem como prever isso usando as equações de Euler. A parcela do arrasto viscoso, entendeu? Por que você não consegue prever usando as equações de Euler? Porque elas são incompletas. Porque elas são incompletas. Porque as equações de Euler não estão considerando os termos viscosos, entendeu? As equações de Euler, olha, só consideram essa parte aqui do tensor, das tensões. Só considera isso aqui, a diagonal principal do tensor das tensões. Só considera a pressão, entendeu? Não considera os outros termos, que são os termos viscosos, entendeu? Então, a equação de Euler é uma equação do movimento dos fluidos incompleta. É uma equação só para fluidos perfeitos. A equação de Navestokes não existia nessa época. A mecânica dos fluidos não contava com a equação de Navestokes na época de Euler. Tá? Tá certo? Então, é, Felipe, o que acontece? O grande desafio agora é encontrar expressões, que a gente chama de expressões constitutivas, expressões constitutivas para esses termos aqui que faltaram, para os três termos de tensão que faltaram. Entendeu? São tensões cisaliantes. Entendeu? Ou tensões viscosas. Né? Só que aí não tem equação suficiente para isso. Entendeu? Não tem um número de equações suficiente para isso. Entendeu? Esse foi o grande desafio. O tempo entre a equação de Euler e a equação de Navestokes é da ordem de um século. As grandes mentes da época que estudavam mecânica dos fluidos tentavam, de alguma maneira, resolver isso. O primeiro que chegou numa solução foi o engenheiro hidráulico Navier, né? Na França. E chegou de forma mecanicista. E, finalmente, 18 anos depois, o matemático, né? Detentor da cadeira de matemática lucasiana da Universidade de Cambridge, que é a mesma cátedra, né? Que fora de Isaac Newton, né? E, recentemente, um outro físico importante era detentor dessa cátedra, que era o Stephen Hawking, né? Que já faleceu. Então, o Stokes, né? Como matemático puro que era, ele conseguiu, né? De forma exata, usando matemática, né? Sem, digamos assim, as simplificações mecanicistas de Navier, ele conseguiu, então, finalmente, chegar nessas equações constitutivas, de maneira exata, utilizando, basicamente, álgebra linear, né? e duas hipóteses, tá? A hipótese da linearidade, entre o campo de tensões e o campo de deformações, e a hipótese da isotropia, né? Que se mostrou, que se mostraram bastante, adequadas para fluidos newtonianos, entendeu? Então, você pode dizer também que a equação de Navier-Stokes é uma equação para o fluido newtoniano, tá bom? restrita ao fluido newtoniano. A isotropia, ela significa que você tem a mesma resposta, a mesma reação, né? O mesmo magnitude de tensão, qualquer que seja a direção coordenada que essa tensão for aplicada, entendeu? Isso é isotropia. E a linearidade, que foi outra hipótese, é a que diz que existe uma relação linear entre esses dois tensores, que são os tensores, que são o tensor das tensões e o tensor de taxa de deformação. Porque quando o fluido sofre uma tensão, ele se deforma, entendeu? Principalmente se for uma tensão cisalhante, porque ele se deforma continuamente. Essa é a própria definição de fluido. É o que diferencia um fluido de um sólido. Essa continuidade da deformação com a aplicação de uma tensão cisalhante, entendeu? Qualquer que seja a intensidade dela. Então, voltando para a sua pergunta agora, especificamente, eu vou dizer o que pode ser zootropia, né? Quando a gente vai na equação 6.35B. Se a gente vai para 6.35B, o que acontece que a gente tem aqui, né? Durante essas notas de aula, quando a gente é apresentado para vocês o tensor taxa de deformação, vocês veem aí como que... Isso aí é cinemática dos fluidos, vocês veem aí direitinho como que, por exemplo, a rotação pura é modelada, né? Isso aí, na verdade, vem da mecânica dos sólidos, né? Como é que a deformação angular é modelada, como é que a... a dilatação volumétrica é modelada em função de gradientes de velocidade. Essa que é a grande sacada, tá? Então, notem aqui, ó. O tensor é taxa de deformação, né? Notem que, olha, por exemplo, no caso da taxa de rotação, olha, a gente vê claramente aqui, né, gradientes cruzados, né? e definem a rotação, né? Por exemplo, no caso da deformação, é... deformação angular, né? Opa! A gente vê aqui, é... somas, né, de gradientes de velocidade cruzados, para rotação você tem subtrações, tá vendo? De gradientes de velocidade cruzados, na verdade é como se fosse uma média, né? Você divide por dois, você some e divide por dois, né? Tá vendo? Tanto para a deformação angular quanto para a rotação. Para a dilatação volumétrica, né, para a dilatação volumétrica, surge aqui o, né, o divergente do campo de velocidades, que para... quando não tem dilatação volumétrica é igual a zero, né? A dilatação volumétrica é dada por essa expressão aqui, ó. Então, notem que... O que eu quero chamar a atenção? Que, através de gradientes de velocidade, você consegue descrever, né, o movimento que um fluido faz. Que pode ser um movimento de translação, por exemplo, pensa na derivada substancial, pode ser um movimento de rotação, pode ser um movimento de deformação angular, pode ser um movimento de dilatação volumétrica. O que importa é que você consegue, através da cinemática, um pouquinho de geometria diferencial, né, usando alguns conceitos da geometria diferencial, por exemplo, que a tangente de um pequeno ângulo é o próprio ângulo, e etc. e outras análises relacionadas ao próprio conceito de gradiente, você consegue chegar no tensor taxa de deformação, né, certo? O Isaac Newton, quando ele fez o seu experimento, né, de dois cilindros concêntricos, né, ele chegou numa relação para a tensão cisaleante, que era igual a uma constante, vezes um gradiente de velocidade, certo? Ele fez experimento lá no século XVII, entendeu? E ele chegou numa relação de tensão e deformação através de um gradiente de velocidade, esse gradiente que descrevia, no caso, a deformação, tá? A deformação de um ângulo no escoamento de coete, de um ângulo no tempo, né, dα dt, ele igualou a um du dy, um gradiente de velocidade na direção normal, a direção do escoamento, só que isso é um experimento, para uma situação simples, para um tipo só de tensão cisaleante. O que que o Stokes, ele fez? Ele generalizou essa ideia, tá? É um chute, é um chute, mas ele fez dessa forma, ele generalizou essa ideia, ele disse que o tensor, entendeu? Nesse caso aqui é o tensor viscoso, né, ele seria, né, linearmente proporcional, o tensor das tensões viscosas, seria linearmente proporcional ao tensor taxa de deformação, que é basicamente uma generalização da ideia de Isaac Newton, entendeu? E a tensão, né, ela tá linearmente relacionada à deformação, entendeu? Através de, do que? Através, no caso de Newton, dá de um parâmetro de proporcionalidade que é a viscosidade dinâmica, que é o mi, né, o mi que a gente usa, na letra grega mi, a gente usa normalmente para essa viscosidade dinâmica, né? Então, o que acontece? O problema é que na equação 6.35A, a gente tem, né, do lado esquerdo aqui da igualdade, a gente tem o tensor, né, viscoso, que tem nove componentes, é um tensor de segunda ordem, e aqui, ó, o segundo termo do lado direito, também é um tensor de segunda ordem, com nove componentes também, que é o tensor taxa de deformação, tá? Só que, o, 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 existe um outro tensor aqui, só que esse tensor é de quarta ordem, ele tem 81 coeficientes, que faz a relação de proporcionalidade entre a tensão e a deformação. Em outras palavras, assim como Isaac Newton percebeu que existia uma constante de proporcionalidade que relacionava a tensão aplicada no escoamento de Coet com a deformação que esse fluido sofria, e esse componente de, essa constante de proporcionalidade ele chamou de viscosidade dinâmica, entendeu? Aqui, Stokes nos propõe a mesma coisa, na 6.35A, só que agora eu tenho 81, não apenas um, viscosidade, eu tenho 81 coeficientes para determinar, entendeu? Eu não digo que não possa ser feito, mas não é uma coisa prática, tá? Não é uma coisa prática, é uma expressão, é, é, digamos, com pouca praticidade, certo? É, pois bem, o que acontece? Agora, Felipe, é o seguinte, você tem que usar álgebra linear, eu peço que você procure isso na literatura, porque isso está na literatura, entendeu? Procure na literatura como fazer, digamos, considerando isotropia, pega livro de mecânica dos sólidos, considerando isotropia, e considerando, bom, a relação linear já está aqui, já está explícito na 6.35A, tá? a relação linear entre tensão e deformação está dada, isso aí, álgebra linear, tá? Só que, existe um outro conceito que é o de isotropia, que permite você analisar o, você fazer, digamos, relações entre sistemas coordenados que se rotacionam, entendeu? Nos seus eixos e nos seus planos, e você consegue fazer, digamos, simplificações, para isso a gente usa notação indicial, tá? Para ficar mais fácil. Então, esse tensor aqui de quarta ordem, o beta-IJKL, que aparece aqui na 5.35B, que é essa matriz 9 por 9, que aparece aqui, ó, no centro, entendeu? Através desse conceito da isotropia, e usando álgebra linear e notação indicial, consegue ser radicalmente simplificado para a equação 6.35C, aqui, ó. radicalmente simplificado. Note, note que o, aquele tensor, entendeu? De quarta ordem, com 81 coeficientes, né, um beta-IJKL, ele passa a ser algo um pouco mais simples aqui, ó. Que é a 6.35C, né? Aqui eu tenho, é, uma expressão muito mais simples, onde eu só tenho dois coeficientes, ou seja, de 81, ele reduziu para dois. Um é a viscosidade dinâmica de Newton, está aqui, e outro é esse lambda, que a gente chama de segundo coeficiente da viscosidade, tá? Tarefa sua fazer isso, eu coloquei isso na lista, isso está na literatura, isso é uma coisa clássica, esse foi o trabalho de Stokes, entendeu? Eu quero que você me demonstre como é que isso foi feito, tá bom? Tá bom? Essa é a resposta que eu posso te dar, tá? Na verdade, não foi o Felipe que perguntou, foi o Luiz Guilherme, né? Desculpa aí, viu? Luiz Guilherme, tá? Então, é essa a resposta que eu tenho para te dar, viu? Porque não tem mais o que eu posso fazer, o que eu posso fazer é te mostrar a solução, entendeu? Mas não é o caso porque isso está na lista, foi você que tem que me entregar a solução, tá bom? Bom, pessoal, eu acho que eu falei bastante hoje, já tem, nossa, já estamos, é uma hora e dezesseis que eu estou falando sem parar, né? O objetivo, né, só para finalizar, o objetivo desse trabalho que vocês têm que fazer essa semana é deduzir as equações constitutivas, né? São essas equações aqui, essas seis equações, tá? São as equações constitutivas da mecânica dos fluidos newtonianos, tá? Isso não se faz na graduação, isso se faz somente na pós-graduação, esse estudo, é exatamente essa passagem, ou seja, é necessário deduzir essa passagem, viu, Luiz Guilherme, para você conseguir chegar nas equações constitutivas, tá? Isso está nas notas de aula, praticamente está em tudo nas notas de aula, menos essa passagem, tá? De propósito, essa é a hora de vocês trabalharem, tá? Porque está muito fácil receber tudo mastigado, né, mas não é bem assim, vocês têm que trabalhar um pouco, e é exatamente por isso que existe essa lista, tá? Exercícios, tá bom? Mais alguma dúvida? A gente pode encerrar por aqui. bom, então tá bom. Eu teria aqui algumas tarefas, mas a tarefa continua sendo a mesma, tá? Vocês vão continuar fazendo a lista de vocês, não vai ter lista essa semana, tá bom? Inclusive, vocês têm mais uma semana para me entregar essa lista, vocês podem me entregar ela na semana que vem, tá? Eu coloco aqui mais um material para vocês estudarem essa semana, que é nada mais nada menos que apenas a continuação do que vocês já vêm fazendo, então, por favor, ataquem agora o capítulo 7 como continuação do capítulo que vocês têm para relacionar da lista, né? Então, no capítulo 7, basicamente, vocês vão ver o conceito de pressão mecânica, né, que é importante, e também a hipótese de Stokes, né, para o segundo coeficiente da viscosidade, tá? E, basicamente, vocês deduzem com isso a equação de Nave Stokes. Tá bom? Estudem um pouquinho sobre condições de contorno, para a gente, na próxima aula a gente falar um pouquinho, a próxima aula nossa é quinta-feira, né, aí a gente pode tirar mais dúvidas lá, tá? Então, é essa atividade dessa semana, tá? A continuação da derivação das equações de Nave Stokes, aula 7, né, notas de aula capítulo 7, né, e vocês podem escolher também qualquer livro de pós-graduação, hein, como referência, por exemplo, eu coloquei o Schlichting, mas vocês podem pegar o, podem, se quiserem, pegar o Hinze, se quiserem estudar o, por exemplo, outro livro muito bom para isso é o próprio Bachelor, o próprio Pantom, é muito bom também, para essa parte, mas eu coloquei o Schlichting, porque o Schlichting é engenheiro, como vocês também, né, não é matemático, ele é engenheirão, então ele tem uma linguagem um pouco mais acessível para nós engenheiros, tá? Basicamente por causa disso, mas é um livro tão bom quanto os outros, tá? Então, pessoal, a lista, ó, para vocês estarem cientes aí, a lista passa para o dia 28, combinado? Ó, é até bom colocar isso aqui, ó, para deixar claro, colocar aqui, ó, então, ó, tarefas, terminar, a lista, é a lista 5, né, que estão fazendo a semana, não é? A lista 6, ó, aqui fica para o dia, esqueci, qual que é o dia que eu falei? Fica para o dia 21, tá? Fica para o dia 21 por 5, tá? Daqui é como sempre, daqui a pouco eu passo isso aqui por e-mail para vocês, tá? Vocês já estão cientes isso aqui da tarefa. Viu? Luiz Guilherme, essa parte agora de derivação é com vocês, tá? É, é 28. Desculpa aí, gente. Exatamente. Dia 28. 21 é o que seria, né? Agora não, agora é dia 28. Se é 5 ou 6, é essa última que eu passei para vocês, qual que é mesmo? É essa daqui, ó. está escrito como lista 5 aqui, mas eu não lembro se para vocês é 5 ou 6, porque isso não está exatamente sincronizado, tá? Se eu der uma olhada aqui, é a lista 6 que vocês têm para me entregar, tá? É a lista 6 para vocês, tá? E é, por acaso, a lista 5 do site. desculpa por essa aparente confusão, tá? Mas espero que tenha ficado claro agora. E a lista 6, isso mesmo. Exatamente, pessoal, isso mesmo, Luiz Felipe e Fernando, a lista 6. Então é isso, gente, eu vou terminando por aqui, espero que tenha, eu tenha conseguido, é, despertar a curiosidade de vocês quanto à derivação das equações de Navier-Stokes, lembrem-se, são as equações fundamentais da mecânica dos fluidos, né, uma das equações mais importantes da história da humanidade, de acordo com os biógrafos aí da ciência, tá? E aproveitem, porque é uma oportunidade para fazer isso, tá? A gente só faz isso na pós-graduação, e é uma oportunidade de fazer isso, e é interessante que vocês, que estão estudando, né, na área, né, vocês tenham, pelo menos, o prazer de fazer isso uma vez na vida, tá? Então, aproveitem para tentar entrar um pouco na cabeça do Navier e do Stokes, de o que eles tinham em mente ao deduzir essa equação tão importante que pôs um fim, né, ao paradoxo de D'Alembert, né, foi basicamente a consolidação dessa ciência que a gente chama mecânica dos fluidos, tá bom, gente? Então, boa semana para vocês, e até a quinta-feira, tá bom? Bom dia, bons estudos. Tchau. 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 Tchau.